Música Quer filhotes bonitos e saudáveis? MEC Doguinho é a ração completa para seus cães. Rações MEC, alimentos completos para cães e gatos. Música Um homem foi encontrado morto na manhã desta segunda-feira, 30 de outubro, na BR-116 em Camacuã. Conforme informações do site Acústica FM, o homem que não teve o nome divulgado estava caído dentro de um bueiro de passagem de água, no quilômetro 410 da rodovia. A vítima foi localizada por um morador que acionou a delegacia de pronto-atendimento de Camacuã. Conforme informações, o cadáver estava no local há cerca de três dias. Conforme o delegado Vladimir Uraque, delegado responsável pela 29ª Delegacia de Polícia Regional de Camacuã, a polícia não tinha nenhum registro de pessoa desaparecida com as características do corpo localizado. O cadáver foi removido pela funerária Camacuã e se encaminhado para o posto médico legal de Pelotas. A causa da morte não foi esclarecida. Música Música